Olá galera, seja bem-vindo ao canal. Esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre o VJS. No vídeo nós vamos falar sobre o Vipré. O Vipré vai imprimir o texto exatamente como ele foi escrito, incluindo o código. Vamos utilizar o mesmo exemplo do V11, que foi o vídeo anterior, para a gente poder mostrar o exemplo utilizando o Vipré. Vou salvar aqui e vou mostrar aqui. Eu vou colocar ele aqui, o Vipré. Vipré. Salvei e vou verificar aqui no meu. Olha só, ele imprimiu exatamente como a gente colocou lá, incluindo o código. É a mesma coisa lá do... Mesma coisa não, mesmo exemplo do V1. Tirei aqui, vamos fazer o mesmo exemplo. E agora eu vou digitar. Ok. Mas aí se eu colocar o Vipré, igual eu coloquei agora, ele vai imprimir exatamente como está aqui. Não importa o que a gente coloque dentro da nossa tag, que ele não vai mudar. Ele vai imprimir exatamente como está escrito lá. É isso aí, galera. Muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilha, ative o sininho para receber notificações, que você vai estar ajudando aqui o canal. Não esqueça também de comentar o que você achou, para mim receber o feedback aí, verificar o que eu posso melhorar aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo.